Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir. E não há tempo que volte, amor, vamos viver tudo que há pra viver, vamos nos permitir. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir. E não há tempo que volte, amor, vamos viver tudo que há pra viver, vamos nos permitir. I feel your heart beat, 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 beating right next to me, the heat, 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 got me feeling like I believe in all the things, baby, that we could be. I feel your heart beat, 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 beating right next to me, beating right next to me, beating right next to me. I feel your heart beat, 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 beat. Agradecer a todos vocês, de coração, todos que fazem parte da minha vida com muito, muito carinho. I feel your heart beat, 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 beating right next to me, the heat, 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 got me feeling like I believe in all the things, baby, that we could be. I feel your heart beat, 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 beating right next to me, beating right next to me, beating right next to me. I feel your heart beat, 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 beat Tchau. O importante é que eu estou muito feliz hoje de comemorar essa data é realmente chegar aos 40, né? Porque, bom, quem me acompanha muito sabe que foi o mais novo, mas chegou, chega pra todo mundo assim como chegou pra mim, mas depois tem que olhar pra trás e ver uma história construída com a família que eu sempre sonhei, realizando sonhos que eu sempre tive, atingindo todos os objetivos que eu me propus a fazer até hoje. E olhar pra frente e ainda ver uma longa, longa estrada, com muitas coisas a serem realizadas, com muitos sonhos a serem conquistados. Tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.